Música Hoje eu vim com mais um projeto de Páscoa pelo Mundo que é em parceria com duas meninas que moram fora do Brasil como é comemorar a Páscoa pelas crianças, né? Primeiro que tem a caça aos ovos que é brincar que as crianças saem pra procurar ovos é tipo uma caça ao tesouro tradições que são iguais ou parecidas com as do Brasil a primeira tradição é o ó, os ovos de chocolate que não podem faltar na Páscoa, né? tem esses coelhinhos e vários outros tipos de chocolate também a tradição, né? é uma colomba pascual e é que se usa muito de dar de presente na Páscoa mas aí pessoal, eu já mostrei um vídeo de todas essas coisas o que eu queria dizer pra vocês que aqui na Itália também tem a tradição de dar outras coisas, né? aqui também na Páscoa se come isso aqui é uma pasteira napoletana em Nápoles, cada região aqui na Itália fazem coisas diferentes que eu vou falar no próximo vídeo quando eu tiver o vídeo de receita de cá então, esse aqui meu marido comprou pra fazer pra tomar café da manhã é uma torta, né? ele é assim e esse também se usa na Páscoa em alternativa ao chocolate aqui na Itália também se usa muito de dar brinquedos é como se fosse o dia das crianças muitas crianças esperam a Páscoa pra receber também vários brinquedos tanto no brinde a surpresa que tem aqui no ovo como também a surpresa que seus pais fazem ou compram já pronto agora eu vou mostrar a vocês qual é a alternativa que fazemos aqui são esses ovos de chocolate de plástico que se chama Páscoa Loura é, todo ano a gente compra esses ovos aqui, né? ele é surpresa dentro tem vários brinquedos aí eu não joguei fora pessoal, eu guardo e aí esse ano eu resolvi que eu não vou comprar, né? eu resolvi comprar os brinquedos fazer do meu jeitinho comprar aquilo que ela necessita eu vou colocar aqui dentro e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui tem um monte de coisas que eu comprei pra ela, né? pra montar esse, como é isso? eu comprei esse brinquedo aqui olha como ele é grande ele vai caber tudo de onde tem eu espero, né? comprei, gente olha a mamadeira você faz assim, não cai ela vai ficar impressionada com tantas coisas legais que eu comprei, né? e eu comprei esse coisa aqui lembra-cabeça que ela ama fazer esse jogo de pele e cabeça bom, aqui vem o kit da Frozen prato da Frozen olha, gente a Julinha vai amar esses presentes que eu comprei tem esse aqui, ó coloquei o garfo a garrafinha aqui não pode faltar né? aqui já é o kit o kit da Frozen e pra completar comprei dois DVDs e aí e aí e aí e aí e aí Bom pessoal, vocês podem ver que não entrou, ficou muito grande e não deu aqui dentro. Então, não tem nada pra dizer, vamos resolver a situação que não é. Bom, eu todo ano, quando eu vejo que tem um papel de... Só eu guardo pra emergência, porque eu acho bonito. Então, às vezes eu guardo e eu vou achar... Eu vou usar esse aqui, né? São envelopes dos óculos de paz que foram no ano passado, alguns. Que eu guardei, achei muito interessante. Então, vou usar esse aqui que é... Ele é meu, eu não tenho ideia. Eu vou usar ele. Vamos lá? Bom pessoal, meu óculos ficou desse jeito. Não ficou melhor, porque como vocês podem ver, o óculos é muito grande. Então, não tem posição da carta, acabou. E era a maior carta que eu tinha aqui pra utilizar. E dá pra vocês ter uma noção, né? Querendo, pode deixar até sem nada, deixar só o ovo mesmo. Mas eu acho bonitinho assim, pra ela ver que era impacto de sofrimento. Minha irmã chegou aqui com essa sacola, gente. Olha pra isso. Com essa surpresa prática. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é um novo modelo de passo pra noite. Eu nunca tinha visto. Esse aqui, olha, quanto é grande. Eu não vou abrir, tá? Só porque tá bem embalado. Então, aqui tem a surpresa. Os cachorrinhos, os pets, né? E é isso. Essa é mais uma surpresa que a Julia vai ganhar na pasta. E completamos com esse aqui. Aí, essas são as surpresas para a Julia. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Ah, visita o canal das meninas. Que elas também fizeram outras coisas, mais novidades pra vocês. Então, ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!